Fala galera, aqui é o Vagabos e Manos. Eu gravei esse vídeo aí antes, né, da atualização, um pouquinho antes só, e eu queria trazer uma gameplay mais atualizada, né, depois da atualização, mas tipo, ontem eu fui jogar e tava lagadinho, 0-2, né, tipo, tava, parecia que eu tava com ping alto, então tava meio ruim de jogar, tá ligado? Mas mesmo assim, espero que vocês gostem da partida, porque foi uma partida muito boa. Então é isso, mano, fiquem aí com a partidinha, valeu, falou, espero que vocês gostem, eu fui. Fala galera, aqui quem? Fala o Vagabos e Manos com mais um vídeo aqui de Fortnite Battle Royaleson, e hoje, mano, tô afim de jogar uma partida solinha, né, mano, tô empolgado aqui com a minha nova skin, mano, então, só vamos que vamos, vamos cair aonde? Vamos cair aonde? Em Lone Lodge? Hum, ou Retail? Um dos dois, acho que eu vou cair em Retail, é, tô afim de cair em Retail. Vamos lá em Retail, então. Retail é via do varejo, aqui eu aprendi, eu aprendi não, né, eu acostumei a falar inglês, porque antigamente Fortnite só tinha em inglês. Vamos lá então. Mano, eu gostei demais desse rastro aqui do, eu me esqueci o nome desse negócio, rastro de paraquedas, sei lá, rosinha, mano, achei que combinou muito com essa, com essa skin aqui. Vamos lá, tem gente indo pra lá? Deve ter, né, Retail é um lugar bom, lugar muito bom, eu acho o terceiro melhor lugar, ou o segundo, mano, do jogo. Não sei até se não é melhor que Pleasant, na moralzinha. Ok, mano, eu não vejo ninguém, eu não vejo ninguém. Ah, vejo um cara ali no morro. Cai aqui direto na casa. Antes que apareça alguém, eu não tenho nada de arma, né, e mesmo assim eu não tenho nada de arma. Só não tem ninguém aqui, eu acho. Tem um baúzinho. Um baúzinho aqui pra nós. Um baúcito. E quatro. Vamos usar escudinho, ficar com escudo. Não sei se tem alguém na cidade, mano, eu vi um cara caindo ali no morrinho, perto. Mas não sei se alguém caiu na cidade junto conosco. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Ah, tem um baú aqui do... Na casinha do cachorro, né, aquele baú padrões. Aquele baú nível padrões. Opa, mais escudinho. E uma pistolinha silenciada pra nós. Nada. Opa, tem um cara. Ah não, tem um cara aqui, mano. Calma. Vou subir na casa. O cara entrou na casa, mano. Pô, maluco. O cara tá aqui dentro. O cara está aqui dentro. Ah, mano, eu odeio quando isso acontece. Eu vou perder muito tempo com esse cara. Não posso perder tempo aqui. Ai. Não posso perder tempo aqui. O cara tá no andar de baixo. O cara tá bem aqui. O cara tá aqui no segundo andar, eu acho. Tá bem aqui embaixo. Bem aqui embaixo. Ah, mano, eu tô em cima do... Como eu sou burro. Como eu sou burro. Ih, o cara saiu da casa. O cara saiu da casa. O erário. O cara é o coelho, mano. O cara é um coelho. Não, não, não. Nossa, mano. Meu Deus. Um de HP. Um de HP. Minha nossa. Mano, como é que eu não pegou os tiros de... Sai daqui. Como é que eu não pegou os tiros de rifle ali, os últimos? Meu amigo. Um de HP. Se eu não morrer agora, nunca mais eu morro, hein. Meu Deus, mano. O cara deve ter ficado muito pistola. O cara me deixou com um de HP, mas o cara tava full de escudo, né? Eu tava com 50. Ou o cara tava... É. No mínimo o cara tinha 50 de escudo. Então estávamos kits. Kits, kits. É, acho que só caiu eu e ele aqui na cidade, mano. Porque não veio mais ninguém aqui agora. Se alguém fosse esperto, ele ia se meter na treta, né? Hum, 12 verde. Olha 12 do maluco. Olha 12 do maluco. Tem um cara ali? Tem um cara lá, mano. Tem um cara ali. Eu tive aí, jovem. Vamos aqui por trás. Pegar um pouco de material porque tá foda, né? Tá foda aqui a escassez de material. O cara tá bem aqui, pegando baú. Caraca, vou te pegar o baú. Ó, tomou. Foge não. Foge não. Nossa, mano. O cara tomou duas dosadas na cabeça, mano. Meu amigo. Achei uma sniper roxinha aqui, né? Sniper roxinha, estilo... Estilo humitagem das sniper. Ô, louco. Aí o jogo foi legal, hein? Slurp. Assim. Aí eu fiquei feliz, mano. Aí eu fico feliz. Aqui na frente. Só vamos. Deixa eu pegar um pouco de material, né? Para entrar na guerra. Os caras já se mataram, acho. É, não tem ninguém aqui. O cara já vazou. Já se mataram. Onde é que foi o cara? Ah, tá aqui. Tomou dois tiros. Vamos rushar nele. Que nós estamos na vantagem. Ah, não. Ai, parede. Meu amigo. Ai. Ah, não. Esse chão aí foi mentira. Ai, tomou outro tiro, mano. Meu Deus. Nossa, o cara não morre, mano. Morre. Ah, preciso dançar para esse cara. Calma aí. Ah, mano. Nem para dar kill. O cara morreu de queda. Deixa eu me curar aqui. Mano. Eu dei uma dosada na nuca. Dois tiros de rifle. Não, duas doze. A primeira eu não vi quanto que tirou. Mas o cara morreu de queda, né? Minha vida. Se eu tivesse aquelas palminhas de emote, ia ser legal. Bater palminha para o cara, né? Ironizando a parada. Pega aqui, sniper lendário. É o louco. Mantenha a pump azul até eu achar um item melhor, né? Pega aqui o baúzinho. Vai vir um escudo agora. Escudão? Não. Podia, né? Podia. Mas não veio. Tem um cara aqui. Meu Deus. Nossa, quanto é sniper. Tá, vou quitar, mano. Eu vou pegar atadura? Sim, não. Não sei. Acho que não. Vamos assim de pump mesmo. Vamos de pump mesmo. Manter a pump aqui só para zoar. Só para zoar. Preciso ir para safe, né? Um minuto e dez para chegar na safe. É, eu chego de boa. Chego de boa. Não precisa saltar dura, não. É, para ter quatro kills, né? O cara se matou de queda ali. Infelizmente, para mim. Mano, eu tenho que encontrar alguém aqui, porque... Deixa eu no canto do mapa. Ali o cara. Nossa, mano. Acertar o primeiro kill sniper é igual a morte instantânea para o cara, né? Bazuquinha roxa. Aí eu vi vantagem. Aí eu vi vantagem. Salão de bazuquinha, né? Agora o meu inventário está como? Está de cada cor, né? Azul, verde. Dourado, roxo. E verde de novo, só para estragar a sequência. Mas ok. Estou em uma posição merda aqui. Preciso subir o morrinho. O mais rápido possível, antes que eu tomei uma balita, né? Ah, na prisão tem que ter alguém, mano. Já tem... Restichos e treta. Pegar o material, mano. Mano, é incrível que os caras não tinham material, quase. Ou eu gastei muito e nem percebi. É, acho que aqui já tretaram, né? Acho que a prisão já deu o que tinha que dar. Não tem mais nada. Não tem o jump, nem fogueira. Então é nóis, né? Pegar mais madeira aqui. Porque eu estou necessitando. Essa árvore dá bastante de madeira. Oh, olha o carinha lá. Nossa, mano, mano, mano. Primeiro tiro de sniper. Não tem como o cara viver. Simplesmente não. Aqui não aparece ninguém. Tomara que esse cara tenha material, por favor. 500 de material, 500 de madeira. Vai, confio. Confio. Bazuca aí. Tá ligado? Oh, o cara tinha pouquinho material. Mano, eu vou ficar com essa bazuca aqui mesmo. Nem vou pegar, tá ligado? Porque eu... Vou querer jogar de bazuca agora. É normal, né? Porque agora eu vou meter nas tretas. Agora vai começar a treta finalística do jogo, mano. Vamos lá. Esse morrinho não está na safe, né? Não. Não está em the safe. Não tem ninguém aqui no pântano. É sério isso? O lado bom é que eu caí bem aqui no pântano. O lugar que mais tem como farmar madeira nesse mapa. Estão tretando aqui. Estão tretando aqui na prisão. Não, não sei onde é que é. Ah, eu escutei daqui, mano. Ah, já buguei. O primeiro tiro eu escutei daqui. O outro segundo tiro eu escutei mais no fundo. Já não sei mais de nada. Aqui está na safe, então... Melhor. Opa, tem um cara construindo ali. Não. Não tinha nada sendo construído ali. Ah, o cara está ali no meio. E eu moscando aqui. Tem uma outra base lá. Tá ok. Eu vou descendo esse cara aqui. Ele nem me viu. Oh, cara. Me sentou um tiro ainda. Tomei um tiraço, mano. Material, material, material. Material. O cara vem de jump aqui. O cara vem de jump. Invadindo a minha casa. Tomou? Ah, não. Meu boneco bugou. O que é? O cara pulou de jump? What? Ah, o cara está aqui. Nossa, mano. Mano, o cara construiu bem. Mas o cara não me deu um tiro, mano. O cara não me deu um tiro. O que eu recomendo. Eu não sou o mestre aqui do game, né? Mas... Sei lá, mano. Quando se metem nas tretas, sempre visa atirar mais do que construir mais, mano. O cara se empolgou demais na construção. Meu Deus. Vou carregar escudinho, porque check jug no final da partida não é tão bom assim, né? Bazuquita. E vamos lá. Isso aqui não é minha construção. Estou na safe, mas eu não vou ficar aqui não, mano. É muita construção, maluco. Eu não entendi aquela hora. O cara fez um jump e... Eu não entendi nada, mano. Não entendi nada. Pelo menos o cara tinha bastante tijola. Tem um jump agora. É, o cara tinha algumas coisas pra nós, pelo menos. Pelo menos. Tem uma base gigante ali, mano. Uma base extra larga. Eu nem vou pra lá antes que eu tome uma bala de sniper. Vou fazer uma base ali do outro lado. Do outro lado parece que tá na safe. E é um lugar bom. E é um lugarzinho bom. Vou fazer base aqui mesmo. Vai aqui mesmo e... Vai. E é nóis. Sai daqui, árvore. Sai daqui, árvore. Ah. Não acabou na sílaba certa. Tem um cara correndo lá no fundo. Errei. Não sei nem onde é que foi o tiro. O cara gostou de atirar. Ai, maldito. O cara jogou bem agora. O cara jogou bem. Deixa eu fechar aqui. Ah, tem outro cara. Ah, aquela bala ali. Tá. Eu acho que outro cara tá ali, né? O problema é que eu tô no meio dos dois, mano. Tô no meio dos dois. Vai cair. Caiu. Tá. Ele vai fazer outra base. Enquanto isso, eu vou ficar... Ligado nesse maluco aqui que ele tá fora da save. Esse aí tá dentro, é. Tem um maluco fora, tu tá dentro da save. Botar armadilha aqui. Dá pros caras ficarem com medo de rushar. Se bem que aquele ali não vai rushar nem ferrando, né? O cara tá bem na safe zone. Ninguém vai atirar isso mesmo? Ninguém vai meter uma balita sequer? Ok, né? Tá, vou esperar o maluco. O cara atirou aonde? Vou esperar aquele maluco avançar? Vai ter que vir. Fazer a parede aqui antes que eu tomei bala. Ué, cadê o cara? Cadê o cara? What the fuck? Ah, o cara tá aqui. Matei. Nossa, mano. Eu nem vi que o maluco tinha rushado. Porque ele vai ter que sair da base, hein? Vai cair, vai cair. Vai com nó. Ah, mano. A save vai dar aqui, confia. Não, a save tá no cara, mano. Ah, não. Não, cair. Eu vou ter que ir pra cima. Tenho que ir pra cima. Ai, não. Odeio quando isso acontece. Ah, te achei. Te achei. Morreu. Opa, agora tomou dano, hein? Opa, agora tomou dano, hein? Tá quase morto. Tomou. Dançar aqui? Ai, não tá dançando. Essa dança é muito legal, mano. Mano, que partida, que partida. GG, mano. Era pra ter 10 kills, né? Se o cara não tivesse se matado lá, não. De queda. Mas é isso aí, mano. Foi uma partida boa. E é nóis, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. É nóis, gurizada. Valeu. Falou. Aquele abraço. E eu fui. E... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.